Olha gente, quem tem mais de 16 anos no mercado, tem condições de te dar conselho. Hoje nós vamos falar a propósito do clima, não é? Nós estamos entrando no inverno, o inverno já está se aproximando. Nós vamos falar principalmente porque a maioria dos carros hoje é flex, tá? E há um detalhe importante aí que os proprietários não observam. Existe um reservatório para gasolina nos carros flex, que as pessoas se esquecem de abastecer. Esse reservatório, isso é um pecado mortal. Por quê? Esse reservatório deve ser abastecido com gasolina aditivada, observem isso, gasolina aditivada. O que ocorre? Se você não abastece, ali dentro tem uma sonda, ou um dispositivo, ou um sensor. Dê o nome que você queira dar, que reconhece o carro, a central do carro, manda uma informação para essa sonda sobre a temperatura do motor. Em tempos frios, então essa leitura é feita e o sensor dispara automaticamente o combustível para o sistema. Para facilitar com que o seu carro pegue, entendido? Se você deixa esse espaço vazio, essa sonda tende a ressecar. Você vai perder esse dispositivo que tem dentro desse reservatório de combustível. Então é muito importante isso, que você observe isso. Mantenha sempre esse reservatório abastecido com gasolina aditivada. Porque a central do seu carro vai reconhecer a temperatura do motor e mandar uma mensagem para essa sonda que tem dentro desse tanquezinho, desse reservatório. E ela vai acionar automaticamente o combustível para que o carro entre em funcionamento. E isso é um detalhe importante e pouca gente observa. Acho que aquilo ali é para ficar, não precisa ficar abastecido. É importantíssimo. Me lembre-se, gasolina aditivada. Está aí. A Jocalto, você vê o endereço, você já sabe. Está aí no rodapé do seu televisor. Maravilha, Sr. Jorge. Obrigado. Até o próximo Conselho da Jocalto. Obrigado a vocês e obrigado aos telespectadores por me suportarem esse tempo todo. Um abraço a todos. Maravilha. Jocalto, está aí cuidando de você e do seu carro.